Olá, nesse vídeo eu irei mostrar o funcionamento do trabalho da unidade 1. O objetivo desse trabalho é fazer uma simulação de um Paint. E como requisitado, esse projeto você consegue desenhar retas e circunferências. As retas você pode desenhar tanto pelo algoritmo DDA, basta você clicar no botão de reta DDA e clicar com o botão esquerdo e novamente com o esquerdo. Ele seta o primeiro ponto e o segundo ponto e desenha a reta. A mesma coisa com a reta de Bresian, o algoritmo de Bresian. A circunferência é do mesmo jeito também, clica com o botão esquerdo e depois com o esquerdo. Porém, o botão esquerdo que clica primeiro indica o centro da circunferência e o que clica depois é o raio. Para fazer rotação, translação e escala, precisamos apenas desenhar uma reta. Nesse primeiro textbox eu vou colocar quanto que eu quero rotacionar essa reta. Vou colocar 30 graus, ele é em graus. Rotacionei a reta. Se eu quiser mudar a escala, eu vou aumentar a escala de X e Y em duas vezes. E se eu quiser fazer uma translação, eu coloco aqui em quantos pixels em X eu quero transladar. Vou transladar 100 pixels à direita e 100 pixels para baixo. posso também transladar apenas para a direita no sentido X e apenas para cima ou para baixo no sentido Y. Posso colocar negativo aqui e ele vai subir. A reflexão X e Y, basta apenas clicar no botão que ele vai fazer a reflexão de toda a tela. Ele não faz a reflexão apenas do desenho setado. Existe também opção de cores, uma tabela de cores aqui, para você desenhar a reta na cor que quiser. Por fim, existem as áreas de recorte, que qualquer um dos dois algoritmos seta um quadro por padrão na tela. Depois é só clicar que ele desenha a reta e recorta conforme você clica. E aí